Imagina você leva o seu carro na oficina, deixa lá pra arrumar, além de não arrumarem o carro... Outra história, hein? Bater o carro dentro da oficina. Aí é pra ferrar. Não foi dentro da oficina, andaram com o carro, diz o mecânico que tava experimentando o carro. Deu uma cacetada, agora nem carro, nem nada. E aí? Como é que você faz? Ah, tem um detalhe importante, viu? O Marcelo quando mandou o carro aqui, ó, vem cá, vou viajar, minhas férias, aquela coisa toda. Quando ele recebeu o valor da reforma, isso antes de bater o carro mesmo, o cara cancelou as férias dele. Porque meteram uma nota nele lá que eu não sei nem se tinha... Ali a gente pagou uma fortuna pra arrumar o carro, o carro não ficou bom, ainda bateram o carro. E agora ele tá sem carro e já pagou uma conta alta. Vamos ver o que aconteceu? Vai lá. Gente, a Patrulha do Consumidor recebeu um e-mail do Marcelo Ferreira. Ele diz o seguinte, coloquei meu veículo para fazer uma revisão, eles falaram que tinha que arrumar no motor. O carro não ficou bom. Já tem quatro meses que o carro tá na oficina e ninguém entrega o carro pra ele e pede, Celso, me ajuda, por favor. A história dele é complicada, viu? Mas é importante dizer pra você o seguinte, você que acompanha a Patrulha do Consumidor. Orçamento prévio é obrigatório, é o que diz a lei. Discriminando o valor da mão de obra. Você vai deixar o carro no mecânico, no chapeador, funileiro, não importa o nome. Pra fazer qualquer tipo de serviço, tem que ter orçamento prévio. Antes de começar o serviço, aprovado pelo consumidor. Ah, Celso, se o orçamento custa alguma coisa, não, ele é gratuito. A lei diz que o fornecedor é obrigado a entregar orçamento prévio. Então, se é prévio e é obrigado, não pode ser cobrado. É o que diz a lei. Mas, infelizmente, o Marcelo tá sendo enrolado até dizer chega, Marcelo. Boa tarde, Celso. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Quatro meses o carro tá na oficina? É, quatro meses. E cada vez ele vem com uma desculpa diferente do carro, mano. E não fica pronto. Deixa eu ver os documentos que você trouxe aqui. Você começa a tua história no dia 7 do mês 6. É, entreguei o carro pra fazer uma revisão pra viagem. Você ia só viajar? Aham. De férias? De férias? De férias, é, férias do serviço. E aí eles fizeram, ó, por WhatsApp isso daqui, olha. Olha, é um Sony, que é o carro dele. Alinhamento, balanceamento, carga de gás. O carro já tava com eles. Tava, tava lá na hora. Então eles já tinham, né, que ter feito o orçamento. Filtro, troca de óleo, dois cilindros de freio traseiro pra limpar. É, os litros de óleo, cinco W30. Tá aqui o valor, o refio do óleo, mão de obra. Total, dois mil... Quatrocentos e sessenta e quatro reais. Esse autorizou. É, esse autorizei. Veja bem. Eles não deram orçamento. Isso aqui não é um orçamento. Isso aqui foi uma conversa de WhatsApp. Orçamento é isso daqui que eu vou mostrar pra vocês. Orçamento da ordem de serviço. Não, é orçamento. Orçamento é uma coisa, a ordem de serviço é outra. Tá aqui, esse é um orçamento. Só que a data desse orçamento é 21 de junho. Se a gente for aqui no WhatsApp, vamos ver que a data é 7 do 6. Aí você autorizou o serviço, e depois? Aí eu apresentei o serviço, passei o serviço pra ele, falei que o carro tava apresentando uma falha. Ele falou que ia dar uma... O que tava acontecendo? Tava acendendo no painel... A luz da injeção. Da injeção. É, tá. Mas deixa eu te perguntar, acendia a luz da injeção, mas o carro falhava ou não falhava? Só dava uma falhadinha vez em conta. Vez e nunca. Podia ser a bobina do carro. Podia ser a bobina. Você tava dando uma falhadinha. Mas o carro não tava soltando fumaça e esse tipo de coisa? Não. Não apresentava esse problema não. Bom, aí deixou o carro lá, e eles fizeram esse orçamento e depois. Aí depois... Na verdade não é orçamento, né? Eles fizeram assim, esse WhatsApp com os valores que você ia pagar. Depois de quantos dias, mais ou menos, você lembra? Quatro, cinco dias depois. É, dizendo pra você ir até lá. Que ia precisar mexer no cabeçote, que tava passando óleo pra cima, pra as velas, pra encharcar as velas. Então eles estavam achando que o problema... Da luz de injeção. Da luz de injeção. Podia estar subindo óleo pelos anéis e tava molhando a cabeça do pistão e a vela. Isso. Tá. Mas quando isso acontece, é importante dizer pra vocês, começa a sair fumaça pelo escapamento. O nível de óleo tava baixando ou não? Não, tava não. Bom, você não tava baixando o nível de óleo, se não tava fumaçando, como o pessoal diz popularmente, então difícil tá subindo óleo na... Eles tiraram as velas pra saber se tava molhando? Então, eles tiraram, falou que tava molhando um pouco a vela. Aí falaram pra você que tinha que fazer a parte de cima do motor. A parte de cima, planar a parte de cima e trocar as juntas. Planar o cabeçote e trocar as juntas, por exemplo. Planar o cabeçote e trocar as juntas, geralmente, é porque queimou a junta do cabeçote. Não tinha acontecido isso, o carro tava andando. Não, o carro tava andando. Você entregou o carro andando. Andando, é. Normal. Bom, e aí? Aí, desse cabeçote, passou pra parte de baixo, falou que precisava fazer, que também tava com folga. Não, os pistão embaixo também. Aí, mandei, tipo, mandei fazer, mas aí pedi pra ele mandar o orçamento, assim que tivesse da... Pois aí, acabou que isso não aconteceu, né? Não. Eles já me ligaram depois, falando o valor, já, que tinha ficado 19 mil e pouco, que é o áudio que eu tenho dele. Falando que tinha ficado 18 mil e pouco, aí eu voltei na loja, falando com eles que eu não ia pagar isso. Aí eles propôs tirar 500 reais de cada parte da mão de obra. Falei, ó, se vai solucionar o problema, o carro vai ficar bom pra mim, foi, mandei fazer. De 2.464 reais, e isso geralmente acontece quando você leva em alguma oficina, foi para 19 mil reais. Olha só o orçamento que eles fizeram aqui, né? Isso no dia que você foi pagar. No dia que eu fui pagar. Só que você não tinha autorizado eles levarem o carro para a retífica. Só pra fazer a parte de cima. Só pra fazer a parte de cima. Aí, quando você falou que tava caro, o que eles falaram pra você? Eles falaram assim, ah, que tem que, se calhar, vai ter que pagar o serviço da retífica, vou ter que pagar, cobrar minha mão de obra, que eu vou ter que montar o motor de novo. Peraí, mas cobrar a retífica e a mão de obra sem autorização sua? Não. Aí vale uma informação. O Código de Defesa do Consumidor é claro. Segura aqui. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Ninguém pode começar um serviço sem autorização do consumidor. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Que até hoje não acabou. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado do seu recebimento pelo consumidor. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Portanto, ele autorizou fazer a parte de cima, a parte de baixo. Não. Só que eles mandaram pra oficina e tocaram o serviço pra frente. Bom, depois de muita discussão, de eles dizerem que iam dar um desconto de R$ 1.200, foi isso? Foi, foi. Aí eles fizeram... O final de R$ 1.500, porque eles falaram que tinha dado R$ 1.500 e aí deixou por R$ 1.800. Fizeram esse orçamento aqui. Aí colocaram um monte de coisas aqui, ó. Filtro. Filtro de combustível, cilindro da roda. Óleo, filtro de óleo, retífica do motor, bomba de óleo, junta do motor completa, carcaça da válvula termostática, pistão, silicone, bronzina, anel do pistão, bronzina do mancal, retentor do volante, limpeza e arrefecimento, alinhamento. É... Carga de gás no ar-condicionado, higienização, mão de obra, limpeza. Total, R$ 18.000. Que depois deram mais um desconto, porque a soma estava errada aqui, ele reclamou. Falou, peraí, essa soma está errada. Vocês combinaram comigo R$ 3.000 e quanto na mão de obra? Foi R$ 3.000 da parte motor, foi R$ 1.500 cada parte e R$ 300 do primeiro orçamento que passou. Então era R$ 3.300? R$ 3.300. Estavam cobrando R$ 4.500, você reclamou, eles deram desconto. Aham. Bom, se esse fosse o problema, estava tudo bem. Só que esse não é o problema. Então no dia 21, problema do ar-condicionado. Pegou o carro, já deu problema do ar-condicionado, voltou. No dia 24, devolveram o carro com problema na mangueira do combustível. Tem até um vídeo que você gravou. Olha, isso é gambiar. Você conhece outro nome? É, é o gambiar que fez, que quebrou a mangueira. Olha só o vídeo. Fita isolante que vocês colocaram nessa pecinha aqui não dá certo, mano. Ela está derretendo tudo. Não sei como era aqui, mas não tinha essa fita isolante, mano. Você arruma isso aí para mim. E aqui também, ó, essa mangueira do combustível aqui, ó. Vocês fizeram essa emenda, mano. Quase que eu ponho fogo no carro, mano. Eu cheguei dentro do estacionamento do Nagunga, eu parei lá, isso aqui soltou em cima do motor com várias gasolinas. Não sei como eu não pôs fogo no carro. Essa peça não era assim também, mano. Faz um favor de trocar. Como vocês puderam ver, eles fizeram uma emenda. Não sei se soltaram a mangueira. Em vez de trocar a mangueira, isso é um assunto sério. Como ele bem disse no vídeo, podia ter pegado fogo no carro. E aí quem ia se responsabilizar devolveu o carro. Aí vem aqui de novo. Ó. Então devolveu o carro, problema na mangueira, né? Aí ficou até o dia 8 do sete na oficina. Pegou o carro no dia 8 do sete, percebeu problema na injeção. Aí gravou mais um vídeo. Vamos ver? Esse vídeo está mostrando aí que está acendendo a injeção de novo. O problema que tinha no início. Aí devolveu o carro no dia 10 do sete. Pegou o veículo dia 15 do sete, de novo lá. No dia 15 do sete, percebeu que perdeu a força. Aí gravou mais esse vídeo que vocês vão ver aí. Está difícil esse carro aí, mano. Cada vez vem aí, aí ele arruma um problema diferente. O carro está fraco, fraco. Aí acende a luz desse ABS aqui. Acende a injeção, falhando. Está ouço. Olha, estou com o pé topado e o carro não anda. Como vocês puderam ver aí, o carro não andava. Você estava com o pé no fundo do acelerador? Estava, estava no assoado. E não passava de 17 quilômetros por hora? Não, 17 por hora o máximo que dava, 17 quilômetros. No dia 17 do sete, deixou o veículo novamente. No dia 28 do 8, o Marcelo foi na loja e percebeu que o carro estava sem para-choque. E foi informado que o mesmo foi batido dentro da oficina. Bateram o teu carro dentro da oficina. Aí você falou que estava manobrando o carro, que arranhou. Não chegou a falar que bateu, arranhou. Só que quando você chegou lá para ver o para-choque... Ah, tem um áudio, gente. Em que o mecânico da oficina... Ó, aqui exclusiva, diagnóstico de veículos, exclusiva. Essa é a empresa. Bom, uma empresa grande. Aí ele diz assim, ó, mandei pintar o para-choque, mas não ficou muito bom. Vamos ouvir? Aí, seu Marcelo, hoje à noite, eu creio que o senhor não vai conseguir perceber nada, né? Mas amanhã cedo, o senhor vai perceber que o tom do para-choque está diferente do tom da pintura. Marcelo foi até lá. Que surpresa quando você viu o para-choque. É louco. Estou desalinhado do carro. E eles queriam que eu entrasse dentro do carro para testar o carro daquele jeito, né? O para-choque todo solto. Porque eu correndo de risco de ter mais um acidente no carro e ter mais problema ainda. Olha o vídeo que o Marcelo gravou. Ó, eu vim pegar o carro, está aqui, ó. Olha o estado que o carro está. O para-choque todo, o pé rebentado. Não dá nem para pegar esse carro desse jeito, não. Como é que está aí? Todo arranhado. O para-choque veio de outra cor, não está na mesma cor, na forma do carro. Pois é. Olha a situação. Além de baterem o carro, fizeram um serviço mal feito, né? Com a cor do para-choque diferente. E aí você perdeu a paciência. Ah, eu perdi a paciência e acionei a patrulha com o som e dou. Falei só para me ajudar, que eu não estava... E toda semana eles prometem que vai entregar o carro e não entrega. Isso já tem arrastado em quatro meses. Nesse tempo todo, como ele estava reclamando muito que ele precisa do carro, a esposa dele precisa do carro para trabalhar. Aí eles primeiro alugaram o carro, disseram que iam deixar o carro com você, só deixaram em três dias. Ficou três dias. Aí já pegaram o carro de volta. Pegou de volta. Dizendo que iam te entregar o teu carro, mas não entregaram. Não entregaram. Aí te emprestaram outro carro. É, emprestaram a Santa Fé e para mim não tem serventia, que é para minha esposa. E ela não consegue tirar da garagem de casa, que é muito grande o carro. Fica muito apertado. Moral da história. Está sem carro. Uma dor de cabeça incrível. Pagando caro. Olha só. Ele pagou cinco mil reais. Ele pediu para adiantar suas férias, foi isso? Foi, é sério. Adiantar as férias, cinco mil reais. Depois depositou mais seiscentos reais. Mais seiscentos reais. Aí fez no cartão de crédito. No dia 21 do 6, olha. Dez parcelas de setecentos reais. Setecentos e trinta e oito reais. E mais dez parcelas de? Mil e quarenta e oito. Mil e quarenta e oito. Será que precisava fazer tudo o que eles fizeram no carro? Pode até ser que precisasse. O que não pode é não fazer orçamento prévio. Isso, inclusive, dá uma multa que vai de duzentas ofili a três milhões de ofili. Dependendo do faturamento da empresa. Então, se o faturamento da empresa for grande, a multa é muito pesada. Vamos lá? Vamos lá. Vamos resolver isso. Estamos chegando agora aqui na exclusiva. Na Avenida Jurema. Aqui em Guarulhos, que é o bairro dos Pimentas. Boa tarde. Dá licença. Quem é o responsável aqui pra falar com a gente, por favor? Tudo bem? Tudo bom? Você é o responsável? Boa tarde. Não. Não? Tudo bem? Eu posso ligar pra alguém que seja responsável. É? Boa tarde, senhor Marcelo. Você conhece o Marcelo? Conheço. Quem que tá mexendo no carro dele? Somos nós. Só que a gente mandou pra... Pra punir o para-choque. Deixar o para-choque tudo certinho. É ele que tem falado com você? Foi ele. O seu papai sempre falo com ele. Só um momento que eu vou ligar com o responsável, tudo bom? Por favor, porque o negócio tá complicado aqui, né? Quem é? O Adriano. Mas é o Adriano? O que que ele é aqui? Ele é o gerente. É o gerente, tá? Alô? Alô, Adriano? Isso, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Celso Consomano, tudo bem? Tudo bem. Ô Adriano, nós estamos aqui com o Marcelo reclamando de que vocês... Primeiro não fizeram orçamento prévio. Depois disseram que o valor do conserto era 1. Mandaram o motor dele pra retífica, sem autorização dele. Aí o motor foi, ele disse que não queria o serviço, ele disse que ia ter que pagar o serviço do bolso de vocês. Aí ele concordou com o serviço, vocês bateram o carro dele. Se eu estiver errado, você me corrija. Bateram o carro dele. Tá certo. Fizeram um conserto do para-choque, eu vi o vídeo que ele gravou, o conserto foi feito com cor diferente do veículo. Vocês não entregam o carro, cada hora é um problema, estava acendendo a luz de injeção. No final ele foi comprar as peças pra resolver o problema e por último, a última peça que você comprou foi... A bobina. A bobina, né? A bobina de injeção. É, pois é. Podia ser a bobina no começo, não sei nem porque vocês abriram o motor inteiro, o motor com 100 mil quilômetros. Não dá pra entender essa história. Mas não era só isso, seu Celso. Mas assim, estamos pra resolver. Eu sei como que o senhor trabalha aí, o senhor é um carindono igual a gente. O que vocês acham legal estar fazendo? Porque assim, realmente o conserto do para-choque não ficou legal. Mandamos em outro lugar, tá fazendo e previsão pra entregar pra gente quarta-feira. Pois é, ele... toda vez que ele tenta levar o carro, ele não consegue. O carro volta com o problema pra cá. Você vai entregar na quarta-feira o carro totalmente arrumado? Na quarta-feira, ô seu Celso. A gente sabe como funciona tudo pro consumidor, tudo que a gente pode fazer por ele. É assim, dentro do possível, a gente fez, a gente alugou o carro, deixamos ele com o carro... Você deixou três dias, ele tá quatro que tava alugado, ficou três dias. A outra que ficou mais, acho que ficou vinte dias. A Ecosport, eu falei que você... O tempo que ele achou necessário. Eu falei com você que o carro não servia, ô Adriano. A gente tá pra resolver e ajudar. Quarta-feira, o carro tá pronto com o para-choquinho feito. Como é que bateram esse carro, hein? É assim, o seu Marcelo me deu autorização pra testar o carro, o motoqueiro bateu e fugiu. Mas não foi isso que vocês contaram pra ele, vocês disseram pra ele que tinha batido dentro da oficina. Você tá contando outra história agora. Não, 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 dentro da oficina. Foi isso ou não? Ô Adriano, foi você que... Quem mostrou o carro, foi você que mostrou o carro de carro sem para-choque? Mas enfim... Foi o Adriano mesmo, falou que bateu manobrando aí. A mulher, sexta-feira, que falou que tinha batido testando o carro. Quem é a mulher? É a dona daí. Como é o nome dela? Márcia. Márcia, Márcia. Márcia. Márcia que falou que foi manobrando? Não, a Márcia falou que foi... O Adriano, ele falou que foi manobrando aqui dentro. Ó, Adriano, quarta-feira você vai entregar o carro direito, sem problemas, definitivamente? Exatamente. Bom, a gente espera que isso aconteça. Você sabe que você não fez o orçamento prévio, mandou um orçamento pra ele no dia 21 de junho. Depois de ele ficar reclamando muito do orçamento, fez a conta do orçamento diferente do que você tinha combinado com ele. Tá tudo errado aqui. Então, quarta-feira, você vem buscar o carro aqui, me diz que resolveu o problema. Nós vamos acompanhar e você emite a nota fiscal de tudo que você fez aqui. Nota fiscal de peças, você sabe, é separada do serviço, né? Pois não? Isso, é separado. Tá. Então, você emite a nota fiscal das peças, do serviço que foi feito, né? É tudo discriminado direitinho. E aí a gente volta pra mostrar que resolveu o problema. E vamos esperar que o para-choque fique da mesma cor do carro, né? Tá bom assim? Tá bom, quarta-feira eu venho aí pegar o carro, hein? Que horas, Adriano? Que horas? Ah, às 18, né? Se ficar pronto antes, a gente liga. É que assim, isso aí foi um acidente que aconteceu e a gente depende dos outros pra fazer, né? Mas enfim, me falou que quarta-feira tá pronto. Tá, tá bom. Se ficar pronto antes, eu vou avisando, tá bom? Tá bom. Vamos aguardar que vocês resolvam o problema da forma correta aí e nós vamos acompanhar, tá bom, Marcelo? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Espero que dessa vez entregue, Lê, né? Que toda vez que eu entrego o carro, eu tenho que trazer de volta, com o meio pobre, né? O meio pobre, né? Acabou que ficou pior, não foi, Walter? Você acompanhou o carro quando eu trouxe. Não tinha luz de injeção nenhuma acesa, tinha? Apresentou nenhum pobre, né? Tá bom. Então vamos aguardar quarta-feira e a gente volta pra mostrar o que resolveu. Tá bom. Tá bom? Ok? Obrigado. Tá bom. Ô, Walter, quando vocês forem fazer alguma coisa, tem que fazer um orçamento prévio, né? Esse orçamento que vocês emitiram aqui tem que ser antes de começar o serviço, ele tem que autorizar. Vocês não podem mandar o carro pra... pra... a retífica sem autorização dele. E se ele não tivesse dinheiro pra pagar, como é que ia fazer? Né? Ia ficar na mão de quem essa história? Não é verdade? Fora que ele tá super endividado agora. Pegou dinheiro das férias, fez dois cartões de crédito, tá pagando quanto por mês nos dois? 1.700? 1.700. 1.700 reais. Pesado pra caramba e não tem carro pra andar. Então a gente vai aguardar que vocês resolvam, tá bom? Obrigado. Tá bom assim, provisoriamente? Tá bom. Tá bom. Depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Rapaz, eu fiquei assustado. Aquele tipo de conserto no motor, que serviço mais porcalhão, hein? Pois é. Aí, disseram, quarta-feira, era dia 13, passado. Adiaram. Adiaram, porque o Adriano, o gerente saiu com o carro, o carro não tava bom. Prometeram pro dia 21. Chegou no dia 21, o carro não tava bom, resolveu não entregar de novo. Prometeram agora pro dia 28. Ah, sim, de verdade, eu vou dar um recado aqui para o pessoal, né? Não, é o nome da empresa exclusiva. Exclusiva. Seguinte, com tudo isso que aconteceu, eu aconselho vocês, eu aconselho vocês a melhorar esse desconto. Porque do jeito que a gente tá caminhando, vai virar uma ação de perdas e danos e danos morais. É o que eu vou fazer se vocês não acharem um caminho pra esse consumidor. Porque do jeito que tá, não dá. É de perder a paciência. Agora já vai daqui a pouco pra cinco meses essa brincadeira. Além de bater o carro dele. Ainda tem esse dano que foi causado e que não resolve só com o conserto. Porque na hora que ele for vender o carro, vão ver que o para-choque foi pintado e vão desvalorizar o veículo. Perdeu dinheiro, né? Ele vai perder dinheiro. Então eu aconselho, pra ficar bem pra imagem de vocês, exclusiva, que vocês coloquem uma lente em cima desse caso aí e revejam de que forma que esse consumidor vai pagar essa conta. Porque eu, se fosse vocês, eu pegava o carro, já que vocês bateram o carro, sem cobrar nada dele. E estornava os cartões de crédito. É o conselho que eu dou. Senão nós vamos entrar com uma ação na justiça, uma ação de perdas e danos, vocês vão pagar a conta de todo esse dessabor que ele tá vivendo por conta do que vocês fizeram aí. Tá bom? E vamos voltar nessa reportagem. Vamos voltar. Tchau, tchau, tchau.